Vamos de mais informações, o Centro de Testagem e Aconselhamento Piauí realizou de janeiro a abril de 2024 mais de 7 mil exames de HIV, sífilis, hepatites B e C. A quantidade representa um aumento de 16,84% no número de testes realizados em relação ao mesmo período de 2023. Esses dados são um avanço para o enfrentamento das infecções sexualmente transmissíveis e para o acompanhamento da saúde da população, viu? Esse é o nosso assunto de hoje, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do CTA Estadual, Cristiana Rocha seja muito bem-vinda ao nosso Balanço Geral Manhã nessa segunda-feira aqui com muita informação para falar de um assunto que é prestação de serviço o CTA é presente na vida de muitas pessoas, é presente aqui no nosso estado e é referência em testagem, não é isso? E agora tudo foi muito aprimorado para receber essa demanda que é muito maior e acrescente diariamente. Bom dia, bom dia 3, bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10, um prazer estar aqui, tá bom? Realmente a gente vem informar que no primeiro quadrimestre de 2024, comparando com o mesmo período do quadrimestre de 2023, o CTA Estadual realizou 1.246 testes rápidos a mais do que o mesmo período relacionado com o ano passado A gente fica muito feliz com o porquê que a gente fica feliz? Porque as pessoas, elas estão acessando o serviço, estão procurando o CTA e a gente está conseguindo ampliar o acesso dessa população. A primeira etapa que a gestão da Secretaria de Estado da Saúde está realizando é a etapa de aquisição de novos profissionais e a gente, a equipe está sendo ampliada e a segunda etapa a gente está para a estruturação do serviço e a gente espera que em breve, breve a gente esteja com a unidade reformada e reestruturada para que a gente possa ampliar mais o acesso das pessoas aos testes de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, proflaxia pós-exposição HIV, enfim e coleta também para clamídia e gonorreia, a gente também tem essa novidade lá. É importante alertar o público para a necessidade dessa testagem, o CTA Estadual está aqui para isso, né? A partir do momento que essa testagem é feita, um mal é banido ali, porque essas pessoas estão sendo identificadas procuram tratamento, o tratamento ideal para que essa doença não vá mais à frente, não é isso? Exatamente. Qual é a necessidade das pessoas estarem realizando os testes? É fundamental, por quê? Hoje já está comprovado, a nível de pesquisa da ciência mesmo já comprova que as pessoas identificadas vivendo com HIV, se elas realizarem logo o teste, se elas forem logo para o tratamento a tendência é que breve, breve ela já fique indetectável, ou seja, essa pessoa, se ela estiver vivendo com HIV ela vai ficar usando a medicação corretamente, ela vai ficar indetectável e intransmissível. E aí, Tracy, qual é a grande sacada? É que a gente quebra a cadeia de transmissão. Então isso é fundamental e por isso que o CTA Estadual, tá? Aqui em Teresina, mas também temos CTA em Parnaíba, Piripiri, Picos, Floriano, Oeiras, todas as unidades básicas de saúde da capital, elas também estão aptas a realizar esses exames, tá? Como também as UBS dos municípios. Os CTAs, eles ficam lá como serviços referência, mas se eu estou no meu bairro, se eu estou no meu município, eu sim, posso procurar a UBS e posso pedir para realizar o aconselhamento e o teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, tá bom? A gente precisa dizer que é um procedimento rápido, é fácil, é tranquilo? Sem burocracia, o CTA Estadual a gente atende até população sem documentação naquele momento do teste, né? A pessoa chega dentro do horário de atendimento da unidade, faz o cadastro e a partir daí ela passa pelo teste, pelo aconselhamento. O resultado, independente do resultado, esse resultado, ele... A pessoa, ela recebe todas as orientações. O que é que esse aconselhamento? É dar conselhos? É julgar? Não. O aconselhamento em STI é um serviço específico em que a gente escuta aquele usuário e com ele começa a pensar que vulnerabilidade que ele está trazendo, que vulnerabilidade que ele traz para estar ou correndo risco de se infectar ou não está com o diagnóstico fechado para começar o tratamento. Ainda tem uma ressalva, eu não posso deixar de falar. A gente fala do HIV, mas a gente também disponibiliza os testes rápidos para sífilis, hepatite B, hepatite C. Todas elas têm cura, têm tratamento disponível. Então... Esse diagnóstico evita uma evolução, né? Evita uma evolução, porque são doenças silenciosas, doenças em que a gente pensa que está lá quietinha e de repente você está vivendo com o vírus ou com a bactéria da sífilis e nem sabe. E tendo o tratamento acessível, tendo toda a possibilidade de viver bem, normalmente, com dignidade, com saúde. Então a gente tem que... Os CTAs também existem para quebrar esse preconceito contra a pessoa que vive com HIV, outra IST. Não, tirar de baixo do tapete esse tabu de que saúde sexual não importa, importa sim. Importa para o adolescente, importa para o adulto, importa para o idoso. Todas as pessoas, todos, todos e todes que têm uma vida sexual ativa, eles precisam sim ter no SUS serviços onde eles possam ter aconselhamento em IST e que eles possam também ser diagnosticados caso estejam vivendo com algum vírus ou bactéria. É proteger a si e o outro também? Proteger a si, proteger ao outro. É por isso que a gente vem aqui com muita alegria. A gente não está feliz porque as pessoas estão tendo acesso a essa testagem. As pessoas já sabem, lá a gente atende pessoas em situação de rua, tá? Pessoas em situação de drogadição, qualquer... Aliás, o SUS, ele está aberto e precisa estar aberto em todas as suas unidades, a todas as populações que o acessem. Todos nós somos usuários do SUS. Coordenadora, eu fico muito feliz de tê-la aqui falando diretamente com o nosso público. Nosso público é misto, são muitas pessoas e a informação, para mim, ela salva vidas. Então, eu sempre gosto de trazer esses assuntos que eu sei que vão impactar alguém que está com essa dúvida. Meu Deus, está ali, vou fazer um teste, está resolvido. A partir daí, eu tenho um diagnóstico que eu posso seguir com a minha vida. Então, assim, muito obrigada por ter topado, por ter vindo aqui ao nosso estúdio do Balanço Geral amanhã falar sobre esse assunto com o nosso público. Tá certo. Seja sempre bem-vinda. Tá bom. E o CTA Estadual, 3216-2049, Rua 24 de Janeiro, 124 Centro. Pertinho ali do Carnac, da Igreja de São Benedito. Não tem erro. Não tem erro. Só chegar lá, tá dentro do horário de atendimento. Manhã, a gente está aí, cadastro e teste de 8 às 11, mas o atendimento até meio-dia. E a tarde, cadastro e teste de 13 às 16, mas o atendimento é até às 17. E se eu não posso ir no CTA, vou na UBS e quero sim, pede para agendar o teste, o aconselhamento. O importante é todo mundo saber que prevenção é responsabilidade de todos, todas e todes. E salva vidas. E salva vidas. Um abraço. Muito obrigada novamente. Seja sempre bem-vinda. Tá aí, gente, lembrando que essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba beijemanhã.pi, combinado?